Olá, Ricardo Alencar, da Escola Aprender, e hoje a gente vai falar sobre razão e, na aula seguinte, logo o conteúdo e o conceito que se aproxima muito de razão-proporção. Então, esse primeiro vídeo é para falar dos conceitos ou do conceito de razão, entre duas grandezas, entre dois números, e, consequentemente, em vídeos futuros, a gente vai falar de proporção. E, nessa ideia de razão, a gente tem que entender o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que envolve medidas. Nós temos grandezas físicas. Por exemplo, o tempo. Se eu lhe perguntar que horas são agora, você vai olhar no seu relógio e vai me dar um número. 4, 5, 10, 22. Mas o quê? Hora. Você vai dar a hora e vai dar o minuto. 30 minutos, 40 minutos. Então, você vai relacionar uma quantidade com uma característica, com uma medida. Então, grandeza, basicamente, significa medir em relação a alguma coisa. Nós medimos velocidade, nós medimos altura, nós medimos quantidades de objetos, né? Quatro cadeiras. Então, você tem que entender que o mundo, ele é cheio de grandezas. E, quando a gente relaciona essas grandezas, nós temos a razão. Razão. Então, essa relação que existe entre dois valores de uma mesma grandeza, nós damos o nome de razão. Razão vem de rátio, que significa divisão. Então, reparem aqui o nosso representante, o nosso símbolo para representar uma razão. Tá legal? O número A, que pode pertencer a qualquer conjunto numérico, você já conhece os números naturais, você já conhece os números racionais, inteiros. Vai conhecer, mais à frente, os reais, os irracionais, vários outros, que também vão se relacionar com a razão. Mas, por enquanto, a gente vai falar apenas no âmbito dos números racionais, que dentro deles estão os naturais e os inteiros, e quando eles se relacionam. O nome desse Azinho, né, qualquer que seja ele, a gente vai chamar de antecedente, tá? Antes, né? Antecedente. E o B, que está no denominador, nós chamamos de consequente. Então, quem está aqui no numerador é o antecedente, quem está aqui no denominador é o consequente. Por exemplo, meio, né? Nós temos uma razão entre 1 e 2, tá? Razão de 1 está para 2. Vai começando a gravar isso daí, porque a gente vai começar a relacionar bastante. Então, o 1 é o antecedente, e o 2 é o consequente. Antecedente, o numerador, consequente, o denominador. Beleza? Olha só um exemplo bem legal. Nós temos aqui, dois barcos de tamanhos diferentes. Se eu quiser relacionar um de um tamanho, outro de outro tamanho, eu posso relacionar, por exemplo, esse aqui, ó, 6 unidades, com, daqui pra cá tem quantas unidades? 4. Então, eu posso fazer uma relação dessas unidades com essa. Ou, se eu fizer essa relação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, daqui até aqui. Com essa daqui, quantas unidades tem? 1, 2, 3, 4 unidades. Eu posso fazer uma relação dessas outras unidades, com essas 4 unidades, ou dessas 4 unidades, com essas outras. Por enquanto, a gente não vai mexer muito nisso, só pra você entender. A gente pode estabelecer uma relação, tá? Um planta baixa, uma escala no mapa, nós vamos relacionar dimensões, tamanhos. Por exemplo, aqui, eu posso relacionar o tamanho de um país, comparando, né, a sua extensão, por exemplo, daqui de Lisboa até esse ponto, ou então, de Lisboa até Londres. Qual é a distância de Lisboa até Londres? Que distância é essa? Eu não sei. Aqui, nesta régua, tem 9. Qual é a distância real? Aí, a gente vai fazer uma relação entre a distância na régua e a distância real. O nome disso, a gente conhece como escala cartográfica, que relaciona dimensões, mapas reais, a extensão real, o local, a localização real, o país, a cidade, com representações em que você guarda uma escala. Se, de repente, lá, mil metros, aqui vai ser um centímetro. Só para você começar a entender. Então, vai ser uma razão de um para mil. Mas, se for um para dez mil metros? Então, a razão vai ser de um para dez mil. E, se for um para um milhão? Um para um milhão. Na razão, esse é o antecedente, o 1, e o consequente é esse daqui. Normalmente, isso é regra, o antecedente é o valor da escala do mapa. Está representando no mapa. Se eu pegar uma reguinha aqui, aí aqui tem um centímetro. Esse um centímetro equivale a quanto no real? Pode equivaler a mil, dez mil, ou um milhão, depende da escala. Um por cinquenta, um por cem, um por mil, assim vai. Então, nós temos vários tipos de escala. Uma escala bem maior, um para mil. Uma escala um para dez mil. Uma escala um para um milhão, um trilhão, um bilhão. E assim vai. Você vai ter escalas, grandes escalas, pequenas. O antecedente, normalmente, se refere ao mapa. E o consequente, normalmente, se refere à dimensão real, né? Ao local, à localização, ao país, o que quer que seja. Outra razão, né, nós temos aqui, é uma razão entre grandezas distintas. Distância e tempo. Está legal? Quem é isso? Nós conhecemos como velocidade. Olha, passou a cem quilômetros, né? Quilômetros por hora. Quilômetro, hora. Espaço, tempo. Distância, tempo. Passou a cento e dez quilômetros por hora? É uma razão entre distância e tempo. Vai gravando aí, vai aprendendo. Mas vamos ao mais básico. Como é que eu relaciono animais? Nós temos aqui, por exemplo, quatro leões e um, dois, três, quatro, cinco, dez gatinhos. Então, nós temos quatro leões e dez gatos. Vamos fazer uma relação entre eles? Uma razão entre eles? A razão entre leões e gatos. Como é que fica? Vai ficar como? Quatro sobre dez. Quatro está para dez, tá? E se for uma razão entre gatos e leões? Justamente o contrário. Dez gatos para quatro leões. E aí eu vou fazer uma pergunta, tá? Para você responder aqui nos comentários. Qual a razão entre meninas, ou a figura das meninas, para meninos? Tá legal? Dá uma pausa, conta e responde aqui nos comentários. Beleza? Facinha essa, hein? Vamos fazer exercício aqui. Calcule a razão entre os números. Quando se fala em calcule a razão entre os números, normalmente está pedindo para você fazer a divisão. Ou a simplificação até a fração irredutível. Então, você vai ter que saber um pouco de divisibilidade. Então, a razão entre cento e vinte, que é o nosso antecedente, para vinte, o nosso consequente. Basicamente, é a divisão cento e vinte por vinte. Olha, dá para dividir numerador e denominador por dez. Então, corta esse zero, né? Dividir em cima e embaixo por dez. Beleza? Ficou doze por dois. Doze dividido por dois dá quanto? Seis. Ou cento e vinte por vinte, diretamente, vai dar o seis. Facinho, né? Esse daqui, trezentos e quarenta e cinco por quinze. Será que dá para dividir direto? Não sei. Vamos tentar aqui, né? Vamos colocar aqui do lado para ajudar a gente. Trezentos e quarenta e cinco, dividido por quinze. Aí vai aquela regrinha lá. Ó, centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Quem não está acostumado no canal, eu gosto de fazer assim para mostrar todo o aspecto da divisão que a gente tem que aprender. Você pode até não usar, não tem problema nenhum. É só para... O que eu gosto de mostrar, para quem ainda não viu, aprendeu um pouco mais. Então, aqui. Dá para dividir na centena? Três por quinze? Não. Então, não vai ter divisão na centena. Então, vai começar com a dezena. Trinta e quatro por quinze. O mais próximo. Um vezes quinze é quinze. Duas vezes quinze. Trinta. Então, passou disso, vai dar muito grande, né? Duas vezes quinze, trinta. Trinta e quatro dezenas menos trinta dezenas dá. Resto, diferença, quatro. Então, como quatro não dá por quinze, vem o cinco. Opa, quarenta e cinco. Será que dá por quinze? Dá cinco. Quarenta e cinco unidades, né? Três, né? Três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes um, três. Mais um, quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco menos quarenta e cinco. Resto zero. Divisão exata. Não precisa fazer simplificação. Então, calculando essa razão. Trezentos e quarenta e cinco por quinze. Razão rátil. Divisão. Dá vinte e três. Aqui a gente não estipulou qual é a grandeza. Pode ser qualquer objeto. Apenas pra gente gravar um pouco a ideia que razão é divisão. Vamos pra essa aqui. Numa partida de basquete, O jogador Oscar realizou vinte arremessos. Olha a grandeza aqui. Arremessos. Dos quais acertou, quinze arremessos. Determine a razão, a divisão, entre o número de arremessos errados e os certos. Opa, vamos com calma aí. Não vai te apressar a botar vinte por quinze, por exemplo. Porque vinte arremessos é o quê? É o total. Quantos foram... Ele acertou. Quinze. Quantos ele errou? Vinte no total. Acertou quinze. Quantos errou? É isso aí. Cinco erros. Tá legal? Quinze acertos. Cinco erros. Então, tá pedindo a razão entre... Olha a ordem. Errados é o nosso antecedente e certos é o nosso consequente. Então, ó. Errado é o antecedente e certo é o consequente. Quanto é o errado? É o cinco. Quanto é o certo? É o quinze. Ou seja, cinco está para quinze. Essa é a razão, tá? Essa é a nossa razão. Beleza? Vamos para a próxima. Olha só. O salário de Paulo é de dois mil reais e o João tem um salário de mil. Qual a razão de um salário para o outro? Agora, com muita calma. Não disse a ordem. Tá bom? Então, a grandeza, a nossa grandeza é salário, o valor de uma é dois mil, o valor de outra é mil. Se for a razão Paulo sobre João ou a divisão Paulo sobre João, quanto é que vale Paulo? Dois mil. Quanto é que vale João? Mil. Dois mil dividido por mil por dois, né? Duas vezes mil dá dois mil. Então, tá aqui, ó. Essa é a razão. Pode ser dois mil sobre mil ou essa aqui, já simplificada, dois. mas se for João em relação a Paulo. Sempre em relação, gente. João vale quanto? Mil. E Paulo? Dois mil. Não dá pra dividir direto, dá pra simplificar, olha. Quantos zeros tem aqui? Três. Quantos zeros tem aqui? Três. Então, dá pra dividir por mil, ó. Mil por mil, um. Dois mil por mil, dois. Então, a razão é meio, ou um está para dois. Tá legal? Muita atenção aí no comando, na forma como a pergunta tá sendo feita. Vamos pra outra aqui. Eu tenho uma estatura de 1,8 metros. Não, não sou eu, não. Eu sou mais baixo do que isso. É o rapaz aqui. Meu filho tem apenas 0,6 metros. Qual a razão de nossas alturas? Então, nós temos o pai que tem 1,80 metros e nós temos o filho. Vai, filhão, né? 0,6 ou 0,60 metros pra ficar mais parecido com o outro. Tá bom? Qual a razão das nossas alturas? Se for pai em relação a filho, o que é que nós temos aqui? 1,80 metro, né? Se quiser deixar um metro aqui, por 0,6 metro. Tá legal? 1,8 por 0,6. Gente, muita calma nessa hora. Existem várias formas de você resolver isso. Você pode resolver dividindo ou você pode trabalhar aqui com produto de 10. Por quê? Porque se eu fizer o produto de 10, pode facilitar a minha vida. Olha só. Vou transformar 1,80 pra 1,8 porque é o mesmo valor. Não há diferença nenhuma. O 0 aqui, ela apenas está guardando o lugar. Não tem valor, né? E o 0,60 por 0,6 que também é exatamente o mesmo valor. pode ter o 0 aqui ou não que não vai mudar o valor. Só se fosse a esquerda do 8 entre a vírgula e o 8 ou entre a vírgula e o 6 aí sim não poderia tirar o 0. Olha só como é que a gente faz o macete. Todo número multiplicado por 10 o que acontece com ele? A vírgula vai uma casa pra direita. Tá? Então 1,8 vezes 10 a vírgula vai pra direita. Vale quanto? 18. Aí cai num número natural. Mas pode ser só multiplicar com 10 tirando do bolso? Não pode. Quando eu for multiplicar por 10 para compensar eu tenho que dividir por 10. Por quê? 10 dividido por 10 dá quanto? 1. Isso aqui vale 1. 10 sobre 10 vale 1. 1 vezes esse número que eu não sei ainda qual é que isso aqui é um número uma divisão dá um resultado. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio. Então eu uso um macete um subterfúgio matemático uma técnica matemática. Tá legal? matemática é cheio disso. Essas técnicas pra ajudar a gente a calcular. Então 1,8 vezes 10 dá quanto? 18. 0,6 vezes 10 dá quanto? 6 ó. Foi uma casa pra direita. Foi uma casa pra direita. Ah Ricardo mas eu podia usar 1,80? Podia mas aí eu ia ter que multiplicar por 100. Tá? E embaixo também por 100. 18 dividido por 6 dá quanto? 18 dividido por 6 dá 3. Beleza? Essa é a razão entre pai e filho. Mas se for a razão entre filho e pai vai só inverter. Ao invés de 0,6 no consequente 0,6 vem no antecedente que é a altura do filho. E 1,8 antes estava no antecedente vem pro consequente. E o metro o que acontece? Vou dar um pequeno macetinho aqui ó. M dividido por M não dá resultado como você conhece ainda. Mas vamos falar o seguinte é como se ele dividisse M por M. Tá? Vai dividir então aqui não tem valor de grandeza não tem metros aqui. Tudo bem? Um dia num vídeo eu vou falar sobre essa divisão mas por enquanto só grava assim ó M por M dividiu. não é que está acontecendo uma divisão mas pra você entender tá bom? Então ele vai simplificar metro por metro ok? Então vai ficar 0,6 por 1,8 ou 0,60 por 1,80 não há diferença. Qual é o macete? Multiplica por 10 que aí facilita a nossa vida multiplica numerador e denominador que aí dá 1 1 vezes esse número é o próprio. 0,6 vezes 10 dá 6 1,8 vezes 10 dá 18 6 por 18 não dá uma divisão tranquila. Vamos simplificar pra ver? Qual é o número que divide em cima e embaixo os dois? Quem é? É o 3 não é isso? Olha eu tô dividindo 6,18 avos por 3 terços por quê? Porque isso aqui dá 1 gente isso dá 1 então 6 por 3 dá 2 12 18 por 3 dá 6 e ainda dá mais qual é a próxima aí? Dá pra dividir em cima e embaixo por 2 não é isso? 2 dividido por 2 1 6 dividido por 2 3 então olha eu vou simplificando a chegar em 1 terço dá pra dividir isso? dá mas normalmente nas questões nas situações a gente pode deixar isso como a razão no texto porque não dá mais pra simplificar a gente chama isso de uma fração irredutível repara como essa questão foi é simples mas aumentou um pouco a complexidade porque a gente usou algumas estratégias algumas técnicas que você precisa tá bem na mente aí multiplicar por 10 né pra facilitar ou se você quisesse fazer a divisão com o número decimal que envolve um pouco mais também de cálculo mas também nada tão difícil saber essa relação aqui entre fração saber simplificação tá? vamos simplificar dividir em cima e embaixo pelo mesmo número por que isso pode ocorrer? porque dividir em cima e embaixo pelo mesmo número né? o que que tá acontecendo? eu tô dividindo por 1 qualquer número dividido por 1 é ele mesmo tá? são técnicas tá legal? mas eu espero que fique tranquila a questão da razão é a relação entre um número por outro ó essa daqui eu vou deixar também como dever aí pra vocês tá bom? em uma partida de basquete o time de Paulo marcou 80 pontos nessa partida Paulo marcou Paulo só o Paulo marcou 20 qual a razão entre o número de pontos marcados por Paulo e o total de pontos do time? qual a razão entre o número de pontos marcados por Paulo e o total de pontos marcados pelo time? razão é a relação entre grandezas e aí que você vai se apegar responde aqui no comentário quanto é que vale se você ficar com alguma dúvida é só colocar compartilha dá aquele like pra ajudar aqui o canal quem tiver interessado em mais vídeos se inscreva e a gente vai falando um pouquinho mais próximo vídeo proporção e aí a gente vai fazer um monte de exercícios sobre isso até a próxima